Música Linda Igreja, não é mesmo? Seja bem-vindo em mais um programa aqui através da RWTV e estamos aqui para trazer mais um pedacinho das belezas religiosas que encontramos aqui na nossa região do Alto Vale de Itajaí. E hoje vamos falar um pouquinho e conhecer a paróquia Sagrada Família em Rio da Prata, aqui no município de Rio do Campo. Está no ar o Nossas Belezas! Música Música Como você pode ver aqui, tudo é muito calmo, né? Temos uma ampla área de verde com grama, árvores, pássaros cantando e também um amplo estacionamento. Realmente é um lugar que nos traz muita paz. Música Música E falando em beleza, a Mundine Plantas é uma empresa familiar que está no mercado há mais de 30 anos, produzindo mudas cítricas, plantas frutíferas, ornamentais e flores. Também contamos com uma linha de decoração de vasos, contamos com atendimento atacadista para você revendedor, floricultura ou agropecuária e a linha do varejo, onde estamos esperando por você. Com a nossa vasta produção cítrica e de qualidade, também fornecemos mudas para o plantio comercial. Nossas mudas são certificadas e produzidas em estufas, podendo assim atender todo o Brasil. E ainda contamos com mais uma novidade, que é a cafeteria, com gastronomia contemporânea flor de sal. Música Música A igreja conta ainda com esta linda gruta, onde as pessoas costumam fazer aqui as suas orações, pedidos e agradecimentos à Santa. Música 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 Música